Em Governador Valadares, um homem de 36 anos foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Vila Isa, na madrugada desta segunda-feira. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que vai falar outros detalhes desse caso. Sávio, boa noite para você. Seja bem-vindo ao MG Record. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para os amigos que acompanham o MG Record. É um prazer e uma honra estar aqui na TV Leste. Vamos juntos trazer as notícias do Leste de Minas para você que está nos acompanhando aqui em casa. Saulo, a polícia militar informou que esse homicídio no bairro Vila Isa teve como vítima o Diego Rosa Nacife, de 36 anos. O corpo dele foi encontrado caído na rua Raimundo Albergaria. Moradores do bairro ouviram o som de disparos de arma de fogo e acionaram os militares, que após chegarem ao local, encontraram o Diego já caído próximo a algumas árvores ali na rua, sem vida. O SAMU foi até o local, constatou a morte da vítima e a perícia da polícia civil foi acionada. Durante os trabalhos, a perícia identificou que essa vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo, a maioria deles nas costas. Agora, a polícia trabalha para encontrar os autores e também descobrir a motivação desse crime no bairro Vila Isa, em Valadares. Saulo.